O que é? Já sabes? Sim. Sabes que gole é? Sim, contra... com o Young Ajax, contra a PSV. Marcaste dois goles? É o primeiro ou o segundo gole? O segundo, talvez o segundo. Acho que é mais bonito de se ver, mas... foram dois bons goles que puderam ajudar a equipa, mas o segundo realmente foi um golo muito bom. É mais bonito de se ver, mas tanto um como o outro são dois bons goles e difíceis de fazer. Prima pass de Oliveira Aertsen. Concesão, Linson Weist, mas também faz espaço para Concesão! O que um bom goleiro! Você jogou muito bem, não? Foi um dos melhores partidos para Young Ajax ou não? Sim, sim, sim. Acho que foi a minha melhor partida pela equipa B. E é isto que podem esperar de mim, porque é isto que eu quero fazer e é isto que eu vou fazer. 1988 Concesão, Fern sexy. Sim, eu acho que foi um momento de inspiração quando vi a bola a chegar. Pensei em recepcionar a bola o mais rápido possível para poder estar à baliza. E foi um improviso, foi algo do momento e foi um grande golo. Felizmente pude ajudar a equipa a ganhar este jogo contra um rival e foi muito importante. Quando a pelota saiu do teu pé, já sabias que... Sim, quando ela saiu, no momento em que ela levanta, eu vi que ela foi forte, ia na direção certa e felizmente entrou e foi um bonito golo. Eu acho que ir à equipa B é bom para ter alguns minutos. Sempre que sou chamado à equipa principal, que é onde eu quero estar, ter rendimento, porque é diferente estar com ritmo de jogo e não estar. E por isso, sempre que for para ter mais minutos, eu estou de acordo e quero sempre jogar. E quanto mais jogar, melhor. Claro que ambiciono jogar na equipa A e é isso que eu quero, é isso que eu desejo e é isso que eu vou à procura. Mas acho que é bom para ganhar confiança, ter ritmo de jogo, para que sempre que sejam chamados à equipa principal, estemos prontos. É muito difícil porque é uma finalidade importante para nós, para o clube também. não conseguimos ganhar, não conseguimos ganhar nenhum troféu. Acho que foi uma desilusão, mas não podemos pensar naquilo que ficou para trás. Temos de pensar naquilo que podemos fazer, que é ganhar estes três próximos jogos, que são importantes para nós, para conseguir tentar ainda ir à Liga dos Campeões para o ano. E é o que vamos fazer, é o que depende de nós e é o que vamos tentar fazer, que é ganhar os três próximos jogos. O primeiro partido é contra a Rolinha, é um partido de fora. Eles já estão degradados, não têm nada para luchar. Será mais fácil para vocês? Não acredito que seja mais fácil, acho que é uma equipa que vai dar tudo porque joga contra o Ajax e todas as equipas que jogam contra o Ajax querem mostrar, querem ganhar. E por isso vai ser dificuldade elevada. Cabe-nos a nós fazer o melhor e tentar sair de lá com os três pontos. Walter van der Meer, this is for you.